Esse papo chega que eu tô querendo Bota dessa mulher, mas onde eu quero vem? Aproveita aqui, mas eu tô querendo Pode chegar, não para Só por onde queira, eu só quero A gente vira, se calma, vai acontecer A vida está na minha palestra Pode chegar, não para A gente vira, se calma, vai ficar em massa Vai ter que descegar Para não, para não, para não A gente vira, se calma, vai acontecer A gente vira, se calma, vai acontecer Can't open all day, shake, bag a buckle Pode chegar, não para A gente vira, se calma, vai acontecer Para não, para não, para não, para não, para não Can't open all day, shake, bag a buckle Eu já estou aqui, eu já estou aqui É isso aí A gente vem acertando a música sempre E sua vida escala, meu momento Pode chegar, não para Que o show não fica A vida não passa Vai me inspirar Para a mão, para a mão, para a mão Que a gente vai gostar do que nem morrer Que a gente vai gostar do que nem morrer Que no final a gente chega e pega fogo Pode chegar, não para Que a gente vai gostar do que nem morrer Que a gente vai gostar do que nem morrer Que no final a gente chega e pega fogo Pode chegar e não para Tchau, tchau!